Queria desejar a todos um feliz e santo Natal. Um Natal que seja tranquilo, um Natal que seja em paz, de preferência com uma mesa farta, se for possível, mas essencialmente toda a gente com saúde e com esperança. A esperança é a última a me ver. Um beijo muito grande e Feliz Natal.